Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Maicon e o Thiago Lima. Já estamos aqui feridos na guerra apocalíptica do Resident Evil. Entendeu? Vamos continuar agora. Se você não for inscrito no canal, se inscreve para acompanhar o NITO. Pode vir que a gente está preparado, mano. Vamos que vamos. Primeiro vamos encher o sangue aqui. Continuar o combate. Eu e o Thiago Lima. Manda um oi, Thiago Lima. Fala aí galera, beleza? Deixa o like aí e se inscreve no canal. Valeu. Então vamos... Partir. Aí, vou testar minha... Minha nova 12. Essa 12 aqui é a Galactica. Olha, com a mão no estilo Mad Max. Bora, vamos que vamos. Ali ó, o negócio ali ó. Olha ó, pega ali, pega ali, pega ali. Minha nova Sniper também. Vamos lá! Ok. Caraca, essa Sniper aqui é muito boa, mano. Bora, aqui vamos. Aqui vamos. Essa parte aqui é minha perigosa, hein velho. Não gosto quando está em silêncio assim, né? A gente já sabe que vai vir turbulência. O que que a gente achou aí? Vamos lá! Aí ó, falei pra tudo que tava muito fácil. Engraçado que o cara, o cara tá colado com fogo e não sente o calor, né? Tá vendo lá? Que isso, mané? Os caras inventaram o laser, certo? Nossa, o que foi isso? Calma aí, calma aí, sai desse aí. Oi! Ah, não. Venha! Venha! Morre! Aí pega a munição, pega a munição, Thiago aí. Thiago, a munição, Thiago, bora! A munição tá cheia já. Pega. A munição de pistola aqui é à vontade, ó. Pega aí, ó. Pega aí, ó. Ah! 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 Vamos lá! Ah! 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 Ah, ah! Ah! Calma ai, tem que ter cuidado com o laser aqui né velho Olha o laser ai, cuidado em Bora Aqui ó, pronto, primeiro simbolo Espera Calma Bora, 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 corre Até aqui, até aqui ó Quase, mano Quase acertou também Calma Calma, eu vou aí já Ai É onde eu tô? Calma, já bora Eu acho que é aqui ó Que chefe merda, vem Thiago vem, me ajuda Mostra, sobe na escada Nossa, mano Tô louco Ô louco meu Ui Pra esquerda ou pra direita? Nossa, é dois É indo e voltando, mano Calma, calma Caraca, tá vindo os caras ali Ih, os caras são atingidos não, velho Tarde Watakaya 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 Kiabo Kiabo Ele tá falando Kiabo Kiabo Watakaya Watakaya o 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